Será que vai ser um dia realmente lousy Oh cara, essas coisas devem ter chegado a eles Como vou sair daqui? Epá então meu, eu sabia que havia aqui um tesouro Vamos ver aqui, vamos procurar isto melhor Ok Esta é a porta da qual a gente veio Isto agora é a procura do gambozino Por aqui, por aqui não é Isto está fechado, isto está fechado E aqui não há nada a piscar Não, não? Não Ok, então vamos continuar Tu não tens nada para mim E é só Pronto E agora podemos seguir o nosso caminho Acho que é por aqui Aqui vamos revelar mais um mistério Este cutscene é muito fixe, fiquem atentos Não percam Seguindo O que é? Seguindo O inimigo me procuram para mim em escuro O o deus doador O que é um escuro Látero doce O deus doador O que é um escuro O que é o que é? 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 Meu Deus... O que é isso? Vamos tango, b****s! Espero não morrer. Não me apanhas. O cabrão apanhou-me, filha da mãe. Para trás, para trás. Acho que tenho um nas costas. Um não, tenho dois. Então, acabou? Vou apanhar aqui mais munição. Ok. Então, deste vídeo e desta história nós percebemos que os espanhóis abriram o sarcófago ou abriram a estatua e libertaram não sei o que, uma maldição. Que transformou nestes Columns, entre aspas, e que depois matou os espanhóis, mataram os ingleses, os piratas do Francis Drake, mataram os nazis, que provavelmente era isto que os nazis andavam a procura. É deste tipo de munição, ou deste tipo de arma, ou desta possibilidade de criar algo mais e melhor que apanhar já as coisinhas. E o que foi o Francis Drake? Confira-me. Confira-me. Desculpe-me pela interrupção. Eu só queria, ah... Obrigado por nos levar em Eldorado. Claro. Oh, espero que não se preocupe, se nós... ...barramos a miss Fisher um pouco mais tempo. Só para desculpar você e seu parceiro de tentar qualquer coisa criativa. Tchau, Nate. Foi divertido. Sim, Deixem se rirando, maldito. Até mais. Ah! Oh, maldito. Isso não pode ser ruim. Fonix! Oi! Vem cá! Tens uma shotgun para fixe? Foda-se Pistoleta Aqui Ok Ok Vamos isto Faça alguma coisa oh golems Tenho direito de estar caladinho a morrer Eu não sei Eu não sei Eu não sei Venha aqui Ah comei na peide Olha o outro Aqui não há nenhum anel Holy crap Não 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 Para trás Para trás! Fonix! Carrei nos botões todos! Parecia que estava a jogar um... Sei lá o que mano! Agora vamos gastar a spaz toda! Não sei se isto é uma spaz... Oh cacete! Ataque ao gajo! Ataque ao gajo mano! Eu não vou gastar bolas nisto! Eu não me vou queimar! Lindo menino! Granada! 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 Dica! Não vão lá para baixo! Mantenham-se aqui! Delta! Boom! Tule 이거는! Abra! Ataque! Jesus! Estes gays já me estão aqui a chatear. Ok. Estes gays já me estão aqui a chatear. Filha da puta destes golems. Este gajo já foi de pinote. Ainda vem mais? Foda-se. Eu lá para baixo é que eu não vou. Não me vou meter lá abaixo. Vou apanhar aqui mais umas granadas. Vou atirar. Vou ver se cai. Já, oi, está aqui mais uma granada. Cabral, foda-se, está aqui um gajo por cima de mim. Então bora, vamos lá a isto. O que é que está aqui? O que é que está aqui? Ainda cá. Vamos lá. O que é que está aqui? ae 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 ... ... O que é isso? Foda-se está...mães! Manel! 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 Tu! Agora como é que eu vou para ali? Ok... Ok... Izaas! Troféu! Por acaso aquele troféu muito é fixe! Aqui uma Draganov para o Sniper! Sais daí do buraco ou não? Brigadinho! Espirra a cacete! Faltam dois capítulos pessoal! Sully, você está lá? Caramba! Sully, vire! Oh, obrigado a Deus amigo! Onde você está? Estão indo ao seu caminho. Eles têm uma Helena, temos que lhe parar! Ah! Tenho problemas de mim mesmo! Os bachos me colocaram fora da igreja! Quase lá! Vejam lá! Vejam lá! Que eu... Não está aqui nenhum... Um tesouro! Esperem só um momento! Ahm... Onde é que isto está? Aqui! Só ver uma coisa! Eu as vezes faço anotações! Eu as vezes... Ah! E já agora! Que eu não vi muito bem! Ai! É muito fixe! Mesmo muito fixe! Ok! Pois! Supostamente, devia estar aqui o tesouro! Olha! Ah! Não estás aqui? Está onde esta merda? Foda-se! Onde é que esta merda está, meu? Oi! Ahahahahaha! Mó! Encontrei-te gabusino de ouro! Oh! Embarrador! Sabia que ele estava atrás daqui! Não sabia era onde! Onde é? E... Bónus! Tesouros! Acho que faltam-nos... Faltam-nos dois tesouros! E assim conseguimos fazer tudo! Pá 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 pá! Vou salvar a Helena! Mas não sei se consigo-me salvar a mim mesmo esta parte agora é complicada! Estão aqui gás! Estão aqui gás! Com só ali! Este gás leva um tiro na cabeça! Leva um tiro na cabeça! Leva um tiro na cabeça! Olha! Lá! Puff! Como é que isto é possível meu! Como é que isto é? Estes gás... Como é que isto é... Vocês viram meu! Perfeitamente! Fonix! Estes gás. São... ...comodores de balas! Ok e agora como é que é pessoal Não vem mais ninguém coisa que eu devido Acho que esta um gajo aqui em cima Oh ai estão Fonix Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Epa, deixa quieto! Agora eu não me apanho, se quiserem me apanhar venham cá até comigo. Alô? Ele está lá! 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 Não, não, cat, cat, fornix. Quietinho. Ok, eu acho que esta merda pode vir. Da jeito. Ok, afinal, não sei se... Me dá para ainda. O cara está nas minhas costas. Não estava, essa não me lembrava agora. Essa não me lembrava. Puxa. Não. 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 Não há tempo. Temos que ir para a igreja. Ok, mas para merda preciso de apanhar munição. Estou só com 26 bolas de pistola e este é admissível. Não. 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 A granada e o que é? Acho que esta é a graça certo? Ah sim senhora Dois Não falhei É corajoso Para quem? Puta f... A serio? Ok O solita me ajuda a ué Não Tem aqui alguma coisa Não acredito Não acredito Que tu não... Ok Ok Vem Certo Eles estão lá Vamos lá. Ai, caraças! Ui, ai, ai! Ok. Uou, 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 uou! Foi até quietinho. Eu não tenho mais granadas. Onde é que tu me viste? Ele está bem! Ele está bem! Ele está bem! Move lá! Olha! Oh, porra! Vamos lá! Caraças! Vamos lá! Tu matas do Padre Inácio! É que tu queres! Bem, isto está a ficar intenso pessoal! Desarulho! Filha da... Caralho, pá! Bom, pessoal! Vamos ficar para o próximo episódio! E... Vemos por aí! Grande abraço! E... 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 E aí... E... 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 Obrigado.